Olá pessoal, vou trazer-vos aqui a minha opinião do The Heart's Invisible Furies do John Boyne. Como vocês sabem, ao longo destes sete anos eu já falei muitas vezes do John Boyne. É dos meus autores preferidos. É um autor contemporâneo irlandês, homossexual. E este livro eu já o conhecia há algum tempo. Deixa-me dizer-vos de quando é que ele é. Ele é de 2017 e quem me levou a lê-lo foi a Sandra do canal Mil Estrelas no Sol, no Colo, e a Rita do Cantinho Literário da Rita. Elas disseram que eu ia... a Sandra disse-me que eu ia adorar e depois eu li a review da Rita e comentei e eu sabia que ia adorar, não tinha dúvidas nenhumas. Este livro é muito grande. Quando vocês dizem, ah, eu não vou ler o Little Life, que ele é um calhamaço. Este está ao nível do Little Life em termos de páginas. Portanto, ele é assim pequenino e tem setecentas e vinte e sete páginas. Eu li a e-book, em inglês, na mesma. E este livro começa, só quero acertar aqui no tempo. Bem, eu penso que é nos anos cinquenta. Passado na Irlanda, não em Dublin, noutra zona. E temos uma menina que, com dezesseis anos, engravida do tio. Quem nunca, estou usando. Quem nunca, lá na Irlanda, naqueles tempos, engravida do tio e o início do livro, o review vai ficar um bocadinho grande. Porque o livro é muito grande. E ela é escorraçada da comunidade e da aldeia, da comunidade e da igreja, por um padre filho de puta, que a põe na rua e escorraça. E ela, com dezesseis anos, vem para a cidade, para Dublin, grávida, sem umas moeditas e não sei o quê. Porque conhece um rapaz muito querido no autocarro, também dezesseis, dezesseis, dezesseis anos. Fazem amizade e esse rapaz, quando chega a Dublin, também vai tentar uma vida nova. Tem um amigo, um grande, grande, grande amigo, à espera dele. O amigo é assim um feitiço um bocado arisco, mas eles arranjam maneira de viver os três, bufitas, de viver os três, para darem uma mão à nossa, eu acho que ela é Catherine, é, à nossa Catherine Goggin, que não tem ninguém aí que está grávida. Então, a nossa Catherine, vai parecer-vos que eu estou a contar o filme, isto é um filme para mim, o livro todo, mas não estou. A nossa Catherine consegue arranjar trabalho num tea room a servir, consegue arranjar ali uma peta, diz que está grávida, não é? Isso é verdade, mas está viúva e que tem que lutar para a vida, que é mentira, não está viúva, nada, não é? E depois ela tem o bebê, passam-se muitos anos, mais uma, e estão passando sempre tempo. O que é que acontece? Nada que eu estou a contar é spoiler. A nossa Catherine dá um filho para a adoção, que é a nossa personagem preferida, preferida e principal, é o Cyril, Cyril Avery, é o nome dele. Ele é adotado por um, por um casal muito esquisito. A Maud, que é uma escritora, só fuma, eles têm impósitos, têm dinheiro, muitos anos do filho e pelo ex. E durante a vida toda, a vida toda, eles tratavam-no sempre, não, you're not a real Avery. Diziam-lhe sempre, tu és nosso filho adotivo, ou sou teu pai adotivo, ou tua mãe adotiva. Ele cresceu sempre com os pais, sem qualquer problema, eram muitos anos, mas não o tratavam mal, apenas não lhe dava o amor, pronto. E ele, ainda quando é novo, conhece o rapaz lá em casa, que é o Julian. E esse Julian vai ser o melhor amigo dele, durante a vida toda. E, ao mesmo tempo, sem o Julian saber, vai ser o amor da vida do Julian. Do Cyril. Aqui já estamos, imaginem, nos anos 50, 60. A homossexualidade é proibida na Irlanda. E o Avery vai, o Cyril, Cyril Avery, vai crescendo a ter, a viver uma vida dupla, como vocês devem calcular, não é? Tanto é que ele chega, por exemplo, aos 30 anos, ele nunca teve um namorado. Mas já teve dezenas e dezenas e dezenas de parceiros sexuais, em casas de banho obscuras, em becos, pronto. E durante anos 50, 40, 50, até, parecem as torres gêmeas, para vocês verem, até 2015, mais ou menos, penso eu, vocês vão ver a vida do Cyril, das pessoas que passaram pela vida dele, vão conhecer mulheres que passaram na vida dele, homens que passaram na vida dele, familiares, posso dizer-vos que ele viveu em New York, viveu em Amsterdão, em Dublin, como vos falei. Isto é uma saga familiar, familiar quer dizer, de uma pessoa aqui em si. Este livro não tem palha, é lindíssimo, não chorei, não chorei. Uma de si, no final, uma de si, se eu fosse pessoa de chorar em livros, tinha chorado. É tão bonito este livro, tão bonito, tão bonito. E a pergunta do costume é, pá, tenho de dizer assim, por que caralho é que esta merda não está em português? Pai, não entendo, eu não entendo, eu não entendo. Até falar aqui dos ingleses nos anos 40 e já passarem férias no Algarve, uso aqui esta coisita, falar nisso, pá, este homem é tão bobo, é tão, ao mesmo tempo é um desgraçado. E depois, eu gosto muito de livros e de filmes sobre essa temática. Quando chega aos anos 80, a epidemia da sida. Muita gente ao morrer de sida, depois há uma altura que ele, nos anos 80, se torna voluntário num hospital, no Johns Hopkins, em New York, penso eu, acho que sim. E ele é voluntário e depois conhece vários pacientes com sida. E está lá um paciente muito curioso, que é o Adamacho, é do Bronx. E a dizer, pronto, o Cyril tinha assim um... Eles perguntavam logo, tu és gay, não sei o quê. E depois ele dizia, sim, sou. Sou, porque nos anos 80 ele já tinha passado por tanta coisa, já falava disso abertamente. Pronto, mas esse senhor que estava a morrer com sida, a dizer, isto é uma doença. Porque era assim, na altura, não é? Vocês já são mais novos, mas eu lembro-me, eu vivi nessa década, e lembro-me de ver isto nos filmes. Eles, ah, isto é uma doença de paneleiros e tal, o que é que vão pensar de mim? Minha família não pode saber que eu estou aqui, porque vão pensar que eu estive com homens e não sei o quê. Gostei muito da década dos anos 80 e de tudo o resto. Este livro é 5 estrelas dos melhores livros do ano. Até agora, se não é o melhor livro, está no top 3. Vai ser dos melhores. Obviamente, eu gosto muito de ler sobre livros de passagens na Irlanda. Gosto mesmo muito. O Shug Avery, não sei se é na Irlanda, se é na Inglaterra, mas é a mesma coisa. Opá, vocês percebem, não é? O Angela's Ashes, esse é em Dublin. Este livro, o conceito que eu vos tenho, que eu vos dou, quem percebe mais ou menos inglês, não se meta nisso. Nem aguentam. Eu demorei duas semanas a ler este livro, a ler, às vezes, mais de uma hora por dia. Eu só aconselho este livro realmente a quem dominar a língua, está bem? Porque é uma língua muito... é um livro... não é fácil. Não é fácil. A história é tão bonita que eu... Isto era um livro... lá está. Para o meu book club do Patreon, eu vou escolher sempre livros em português. Por motivos óbvios, não é? Por motivos que eu acabei de vos dizer. Mas este era um livro que, se chegasse a Portugal, eu iria incluir lá. Porque nesse book club eu não vou só fazer novidades. Não vou... nem perto nem de longe. Até também vos quero dar a oportunidade, depois, quando vocês comprarem os livros, foram livros antigos, comprou em segunda mão, ou leem book nos menus da internet, para ser mais barato que a vida está muito cara para todos. Que é para depois vocês me dizerem assim... Não, não, Dora, eu não vou subscrever o teu Patreon, que eu não tenho dinheiro, porque tive que comprar um livro novo. Não pensem, não vão dizer isso. Muito obrigada. Muito obrigada, eu estou a falar sério. Mas pronto, para vos dizer, este era um livro que se houvesse em português, eu punha no meu book club do Patreon, porque é lindíssimo. Portanto, cinco estrelanças enormes. E muito obrigada, Sandra. Eu já o iria ler. Mas, mais uma vez, foi ela que também me disse para eu ler o Shug Avery. Ela é a pessoa que me conhece, que eu conheço mais as minhas leis, os meus gostos literários e acerta sempre. Portanto, pessoal, tchau!